Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente está aqui fazendo o nosso case de relatório de vendas no SQL e utilizando também o Lucre Studio e também o Google Planilhas, né? Me refiro à conexão, no caso, mas antes, te peço que você me siga no LinkedIn e também se inscreva no canal, tá bom? Não perder nenhum vídeo aqui, ok? E também você está assistindo um vídeo da planilha, da playlist, no caso, né? Desculpa, dados com o Lucre Studio, Google Sheets e SEO. Eu estou aqui, de vez em quando, mudando algumas coisas em vídeos já publicados, adicionando mais tags, enfim, adicionando mais vídeos também, né? Esse vídeo aqui, ele é a parte 3 deste vídeo 11 e 12 também, ok? Bom, vamos começar então. Então, nesse vídeo, a gente vai estudar um pouco sobre parâmetros no Lucre Studio, ok? Então, o que são parâmetros, né? Os parâmetros, eles permitem que o usuário, ele possa interagir com relatórios e dashboards de maneira mais dinâmica e personalizada, né? Então, a pessoa, a usuária, ela pode ali especificar valores que irão interagir com tabelas, gráficos e afins. Os parâmetros, eles podem ser diferentes, né? Tipos, como texto, número, booleano. Eles podem ser definidos como obrigatórios ou opcionais. Como parâmetro criado, você pode utilizar ele em métricas, componentes e até em campos calculados que nós realizamos também ao decorrer dos outros vídeos, né? Então, vamos criar alguns parâmetros aqui e vamos utilizar nas nossas análises. Eu vou utilizar aqui a minha fonte de dados, produtos, tá bom? E vamos adicionar um parâmetro. Bom, aqui no parâmetro, ou qualquer um parâmetro que você for criar, você tem aqui o parâmetro que ele pode te dar algumas explicações aqui, né? Então, ele transmite dados fornecidos pelo usuário para conectores e campos calculados e ele tem uma longa explicação, né? Do que é um parâmetro, ok? Então, vale a pena a gente estudar um pouco também aqui na ajuda do Lucre Studio. Mas eu vou dar um parâmetro aqui chamado, né? De quantidade. E aí ele já cria automaticamente o ID do parâmetro, mas isso aqui não é obrigatório, ok? Você pode modificar aqui. E você pode também dar o tipo de dado para o parâmetro. No meu caso aqui, eu vou dar o número inteiro, ok? E, como qualquer valor padrão, eu vou dar o número 10, tá bom? Então, o próximo passo é salvar e clicar em concluído. Você vê que o parâmetro aqui, ó, quando você clica, você também pode alterar ele a hora que você quiser, assim como o campo calculado. Ele vem com a cor roxa, né? Então, para se diferenciar do campo calculado e de uma métrica da fonte mesmo de dados, ok? Então, eu vou adicionar um campo aqui no campo calculado. Aqui eu vou clicar em adicionar métrica e vou dar o nome para ela em total orçamento, ok? Aqui eu posso vir em preço e vou multiplicar pela quantidade. A quantidade é o parâmetro que nós criamos. Então, preço vezes quantidade, ok? Então, vou clicar em salvar e clicar em concluído. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu vou trazer agora uma tabela, adicionar um gráfico como tabela. Aqui em tabela eu vou clicar em produto. Deixa eu ver aqui se tem um, a gente realmente tem, ah não, tá itens pedidos, né? Deixa eu trazer o produto aqui de fato. Pronto. Vou trazer produto. O produto eu vou trazer o preço, ok? E aqui ao lado eu vou trazer quantidade. Vou tirar esse recorde-count aqui. Vou alterar aqui algumas coisas, né? Deixa eu aumentar o cabeçalho aqui para 18. Aumentar os rótulos das tabelas aqui também para 20, né? Vamos ver esse negócio aqui certinho, ok? E agora, por exemplo, ó, vou também tirar aqui, peraí. Tirar aqui também no estilo. Essa paginação, né? Isso aqui eu não quero. Motor automático também não. E uma paginação também não quero. Então, vai ficar assim dessa forma. E eu vou colocar aqui também, né? O total orçamento, que foi realmente a métrica ali que a gente calculou. A função, né? Bom, ó. Agora é o seguinte. Vamos supor que você quer o óculos redondo aqui. Deixa eu aumentar também para definir aqui como preço, né? Para ficar uma coisa mais... Que faça sentido, na verdade. BLR. Pronto. Está com o Real Brasileiro. Vamos supor que você queira, né? Ali um... Um óculos de metal. Bom, se você for pagar por um óculos de metal, você vai pagar 750. Vamos supor que você queira dois. 750 mais 750 dá 1.500, né? Então, se eu fizer isso aqui, o meu total de orçamento, ele dá 1.500, né? Então, vou colocar também aqui o orçamento, né? Como o Real, ok? Numérico. Opa. Moeda. Real Brasileiro. Pronto. 1.500 reais, né? Então, o que acontece? O parâmetro, ele tem o valor padrão, que é o 10, né? Então... Mas, quando você arrasta ele para cá, como ele é do tipo número, ele te pede aqui para você colocar realmente uma quantidade que você necessita. Tá? Eu quero 20 itens de cada coisa. Ele vai fazer aqui o cálculo com o total de orçamento, ó. Então, preço vezes a quantidade, que é 20, né? E ele vai te dar nessa métrica aqui o total de orçamento, ok? Então, basicamente, o parâmetro é isso. Bom, mudando, vamos criar outro parâmetro também. A gente vai criar um para ver análise de cenário de lucro por meio do relatório. Então, basicamente, é um planejamento estratégico da empresa, né? Para permitir a criação de novas estratégias e planos de ação para que ela consiga atingir a meta de lucro. Então, vamos sair um pouquinho dessa fonte, né? De produtos e vamos para itens. Pedido, ok? Deixa eu me desencolar daqui. E aí, vamos criar aqui um parâmetro. Encionar um parâmetro, ok? Bom, e aqui eu vou dar o nome de percentual lucro, né? E aí, olha só como ele cria o IDzinho bonitinho, tá vendo? Quando eu uso espaço, ele usa aqui um if, né? Um underline, na verdade. Bom, vou deixar como número decimal. E aí, eu vou definir aqui como intervalo, ok? Intervalo de 0.1 até 0.9. E o valor padrão, eu vou deixar 0.2, né? 20%. Então, vamos salvar aqui. Concluir. Deixa eu criar um campo agora. Adicionar um campo calculado. Vou dar o nome de lucro. Análise do período. E aí, eu vou falar aqui como receita vezes percentual lucro. Opa, ele falou percentilho aqui, não quero usar percentilho, não. Percentual lucro. Vou clicar em salvar. E pronto. Concluído. O parâmetro, ele já vai funcionar, né? Então, aqui em itens pedidos, vamos trazer aqui estado. Vamos duplicar essa. Não, minto. Vamos fazer o seguinte. Opa, vamos adicionar aqui uma nova tabela, aqui mais embaixo, ok? Aqui a gente vai adicionar também o nosso relatório, né? Para que ele não fique muito gigante. Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cima, ok? Vamos trazer isso aqui mais para cá também. Pronto. Mesmo tamanho. Bom, essa é a questão de também depois a gente alterar os visuais, né? Vou tirar o número de linhas. Autor automático eu vou tirar também. Vou tirar essa paginação. Vou deixar aqui em 20, tá? O cabeçalho. E também os rótulos eu vou deixar como 18. Para que a gente consiga ver melhor. Aqui eu vou trazer receita, tá? Deixa eu... Como eu estou em produtos, né? Na verdade. Deixa eu trazer itens pedidos. Vou trazer estado. Receita. Cadê? 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 Receita. Receita. E métrica, né? Receita. De receita eu vou colocar lucro, análise do período. E aqui, ao lado, né? O meu percentual de lucro, ok? Vou trazer para cá, certinho. Estão ambos aqui. Receita. E receita e lucro de análise do período, né? São métricas financeiras. Então, tem que ser do tipo moeda, né? Tá indo por quê? Real brasileiro. E aqui embaixo também. Real brasileiro. Tá bom? E agora, ó. A gente tem a receita, né? E no lucro de análise do período, a gente pode setar o nosso percentual de lucro, sendo que, por padrão, né? Ele vai... Ele vai trazer aqui... 0,20, né? Então, a gente tem este... Esta análise aqui, que só pode ser bem útil para você, ok? Bom, a gente criou dois parâmetros, né? De quantidade de percentual de lucro. E vamos utilizar também um parâmetro, né? Para filtrar estados, ok? Então, a gente vai ali... Para utilizar esse novo parâmetro, a gente vai em Itens Pedidos, ok? E vamos... Quando abrimos aqui, vamos criar parâmetro, ok? Então, eu vou colocar estado. E aqui, eu vou colocar uma lista de valores. Bom, aqui, a gente vai definir vários valores, ok? Para o nosso parâmetro. Então, como é que vai ser? Br, AC, vai ser outro. Br, AL, Br, AP, e assim por diante. Eu vou dar um pause para começar a fazer isso aqui, mas vocês têm todos esses valores aqui em estado, ok? Um tempinho aqui, né? Adicionando todos os estados, né? E todos com a lista BR, AC, né? Aqui BR, depois o IF e a sigla do estado, para que esteja dentro do padrão, ok? E deixo aqui como valor padrão, BR, DF, né? Concluir, aqui, concluído. E após isso, né? A criação desse parâmetro, a gente vai ativar, aqui, no recurso, ok? E gerenciamento de parâmetros de URL, né? Permitir aqui, ó, que o estado, ele modifique a URL, né? No relatório, ok? Após essa permissão aqui, a gente vai gerenciar também, né? Na tela de gerenciamento aqui, depois de ficar nessa caixinha, a gente pode gerar o relatório, né? Como é que a gente faz isso aqui, ó? Gerar link do relatório, ok? Bom, nessa janela aberta aqui, a gente vai desativar a opção vincular a vista atual do relatório, ok? E após copiar esse link aqui, e vir em uma aba, né? A gente pode adicionar o trecho, por exemplo, né? Aqui, ó, parâmetros, show, parâmetros, igual, né? E após configurar esse valor, esse valor do parâmetro, a gente vai utilizar aqui, ó, pessoal, o MDN, developer Mozilla, tá? E aí também, vamos criar um código, né? Com o JSON string file, ok? Bom, aqui no site, a gente vai usar o código, tá bom? Que eu vou colar aqui, deixar aí também na descrição. Lembre-se também de verificar qual o número da chave, tá? DSO estado que você vai utilizar, então. Vou apagar isso aqui tudo, vou colar aqui, ok? No meu caso aqui, a gente tem o número TS0, né? Mas o seu também pode estar diferente. E aí, com o texto inserido, a gente pode clicar aqui em Run, ok? E aí, a gente tem aqui, de fato, né? O resultado gerado, né? Então, você pode copiar esse código a seguir, tá bom? Mas antes de adicionar esse código, né? Link, a gente tem que trocar o campo de dimensão estado pelo parâmetro estado na tabela que criamos por último. Por exemplo, pessoal, antes da gente fazer, acabei me esquecendo aqui, antes da gente fazer, de fato, o JSON, a gente tem que pegar a dimensão estado e trazer pra cá, tá bom? Ao invés do código estado, tá bom? E aí, por padrão, vocês veem que ele tá deixando aqui só o estado, né? Que eu deixei aqui, ó. O valor padrão, ok? Então, tudo tranquilo. E aí, sim, a gente pode utilizar agora, né? Depois do nosso código aqui gerado, se der tudo certo, ele vai me trazer aqui, de fato, a minha URL já com aquele relatório. Então, peraí, deixa eu tirar link do relatório. Vincular à vista? Não. Não vincular à vista, ok? Deixa eu trazer pra cá. E que a gente vai... parâmetros, né? Sempre deixando essa lista aqui, ok? A gente vem aqui no link gerado, copiar, parâmetros. Se tiver dando certo, ele vai me mostrar a imagem de BR Goiás, né? Vou ver. Pronto. Tamo aí. Então, o estado de Goiás apenas, ok? Com o link parametrizado. Vamos recapitular o que a gente fez? Aqui, a gente veio, né? Criou o parâmetro estado, ok? No lugar da dimensão estado, a gente colocou o parâmetro de fato, né? E deixamos aí, como ele tá só trazendo o DF, porque eu padronizei, ok? Esse valor. A gente veio no JSON, né? Eu copiei este código que já formatado, trazendo o DSO estado. Esse DO estado, ele está aqui, ó, em recursos, gerenciar parâmetros de URL. Então, eu trouxe o nome aqui dele, né? Trouxe pra cá no var parâmetros. Coloquei como BR Go, né? Goiás. Mas você também pode colocar outro, tá bom? Aí, dos valores definidos dentro do parâmetro, que a gente utilizou aqui dentro de estado, tá? Pode ser BRBA, BRAM, BRAP, né? E aí, ele vai definir isso, codificar isso pra um componente de URL, ok? Feito isso, você pega, copia esse valor, né? Antes de... Sem ser as aspas. Vamos trazer outro aqui. Vamos colocar BRAMA. Deixa ele dar um run novamente. Vou copiar, ó, esse código sem as minhas... Sem as minhas aspas, ok? Então, eu vou ir aqui, gerar link do relatório, não vincular essa vista, né? Atual do relatório, copiar. Vamos trazer aqui um novo. Vamos colocar o sinalzinho de dúvida aqui. Params igual a... E aí, esse código aqui, ó, vai vindo aqui, ok? Código gerado pelo... Pelo Jason ali. E aí, dando tudo certo, ele vai trazer a vista de Maranhão mesmo, ó, do estado, tá vendo? E tudo que esse estado ali, ele lucrou. Bom, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo, né, com a criação desses três parâmetros possa ter te ajudado e essa explicação tenha sido útil. Até o próximo vídeo e fui. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,